Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ana, do site analuizamedeiros.com e da ALM Papelaria Criativa. E no vídeo de hoje tem mais um Planejo Comigo, dessa vez é um Planejo Comigo no meu bujo profissional. É esse caderninho lindo que eu uso para organizar a minha loja, o meu site e tudo que tem a ver com a minha marca. E dessa vez a gente vai criar o mês de dezembro, finalmente o último mês do ano. E tem a temática de Natal, é claro. Essa temática vem acompanhada do nosso clube de assinaturas de dezembro, lá da ALM, a minha marca de papelaria criativa. E eu utilizei a mesma temática do nosso clube de dezembro para criar os adesivos que eu vou utilizar para criar o mês de dezembro aí no bujo. Então você viu que eu utilizei duas cartelas de adesivos que eu criei com a mesma temática do clube de assinaturas. Então se você participa do clube, você vai reconhecer todos os adesivos que tem a temática Bela Natalina, tem essas meninas Super Fashion com a temática de Natal. E se você ainda não é assinante, não participa do nosso clube, ainda não conhece a ALM Papelaria Criativa, fica aqui o meu convite para você acessar o link que fica aqui abaixo do meu site, o analuizamedeiros.com e ir lá conhecer, participar, enfim, participar da nossa família criativa, conhecer o meu trabalho. Eu crio adesivos para Planner e está lá tudo disponível para você. Tem o blog também, onde eu escrevo, divido com você as minhas resenhas de livros, os meus livros, eu também escrevo romances. E todo o meu mundo criativo está todo disponível para você por lá. E desde novembro, é bem recente, que eu estou criando o meu bujo. Resolvi que em 2020 eu precisava de um Planner separado para a vida profissional e um Planner para a vida pessoal, porque em 2019 eu utilizava um Planner só para tudo e por causa do crescimento da minha loja, da minha marca, enfim, acabou que eu comecei a misturar tudo aí e ficou meio bagunçado, eu não estava conseguindo mais me organizar e estava faltando espaço para as minhas anotações, para a minha organização. E o que é uma ironia, né? Porque o Planner em si é uma ferramenta de organização, então eu senti falta aí de ter um espaço separado para organizar só coisas da loja e coisas do site. E eu resolvi que em 2020 eu ia ter um espaço separado só para isso. E no finalzinho agora de 2019 eu resolvi adquirir um bujo, um Bullet Journal, para começar essa experiência nova. É a minha primeira vez utilizando o Bullet Journal. E quando eu recebi, eu fiz um unboxing, então eu vou deixar um card aqui com o vídeo do unboxing do Bullet Journal que eu adquiri. Na verdade eu adquiri dois de uma vez. Eles são da Cícero, então se você tiver interesse de assistir esse vídeo vai ficar o card para você. E também fiz um vídeo do meu primeiro Planner de Comigo. Na verdade é o mesmo vídeo, porque eu fiz a primeira parte com o unboxing e a segunda parte do vídeo com o primeiro Planner de Comigo, que foi do mês de novembro. E eu fiz tudo meio que, assim, aprendendo enquanto fui fazendo, sabe? Porque eu realmente não sou muito de desenhar nem nada do tipo. Então eu utilizei adesivos, tanto adesivos que eu criei, quanto adesivos de um livro de adesivos da Happy Planner para criar o mês de novembro e foi uma experiência muito legal. Então eu tirei a experiência que eu tive com o mês de novembro, mais alguns vídeos que eu fui assistindo aí de outras meninas que também fazem Bullet Journal para melhorar a minha experiência e criar também o mês de dezembro. E também, né, eu utilizei o Bullet Journal ao longo do mês de novembro. Foi muito, muito legal a experiência. Eu utilizei muito, foi uma ferramenta, assim, ímpar para mim. Primeiro porque novembro foi um mês muito, muito, muito agitado, tanto na loja quanto no site, porque eu estou tendo um crescimento muito legal agora nesse fim de 2019. Está crescendo o clube de assinaturas, está crescendo a quantidade de pedidos na loja. Eu estou aumentando também a minha quantidade de postagens, tanto no Instagram quanto no blog. Enfim, a minha vida, assim, virtual, a minha marca, a minha presença mesmo, tanto no site quanto na loja, está sendo bem mais, sabe, pulsante. E eu estou tentando manter tudo, sabe, funcionando ao máximo da minha habilidade, da minha possibilidade, do meu tempo. E o Bullet Journal está sendo, assim, imprescindível para eu manter a minha agenda organizada. E, sabe, tudo direitinho, no tempo certo, sendo feito no momento certo, do jeito certo. Está sendo, assim, uma ferramenta ímpar mesmo. Então, eu estou adorando, estou amando, está sendo o que eu precisava, sabe. Não tinha outra forma de eu fazer isso. Então, eu pude realmente ver como foi, assim, mandado dos céus essa ideia de criar mesmo essa ferramenta perfeita para eu organizar a minha vida profissional, tanto da loja quanto do site, quanto as redes sociais, enfim. Está tudo organizadíssimo dentro desse caderninho lindo, maravilhoso. E o melhor é que é tudo muito customizável, né, tudo muito perfeito para exatamente as minhas necessidades. Então, isso foi outra coisa que eu aprendi, né, que de um mês para o outro, de novembro para dezembro, eu já pude acrescentar e retirar, né, coisas que eu vi que ou eu não precisei, ou eu precisei de mais ou de menos. Então, eu já aprendi aí com a minha experiência de um mês para o outro e já pude fazer alterações, o que foi muito legal. E eu tenho certeza que eu já vou entrar em 2020 com muito mais experiência e já vou ter um bujo muito melhor e muito mais útil para mim. E eu estou amando, assim, está sendo muito, muito legal. Como eu falei, né, eu não sou muito de desenhar, eu infelizmente não tenho esse talento, mas eu amo adesivo, né, é o motivo da minha loja, assim, o carro-chefe da minha loja são os adesivos para planner, então eu amo criar também esses adesivinhos aí para o bujo. Na loja tem alguns adesivos para bujo, não é o principal, assim, o principal são os adesivos para planner, que eu amo de paixão, de coração. Aqui no meu canal tem Planeja Comigo no Planner da Volare Paper, que é o meu planner pessoal. Praticamente dois ou três por mês eu faço aqui no canal, porque eu amo planejar no meu planner. Mas eu tenho alguns adesivos para bujo, sim, na loja, porque eu realmente me encantei e eu criei alguns. Mas os meus, assim, estão sendo mais para mim mesmo que eu estou criando, porque eles são muito específicos para a minha necessidade. Então eu não estou vendo a necessidade de colocar eles na loja, porque eu acho que eles são muito específicos para o que eu preciso, no sentido de ser, assim, muito específicos para a minha loja, para a minha marca, enfim. Mas eu estou amando criar, assim, porque eles são muito práticos para a minha necessidade e está sendo muito legal ver o resultado dessa organização, sabe? Eu consigo visualizar muito bem. Então, falando um pouco do que eu estou fazendo na tela, assim, já que você está acompanhando comigo, na primeira página, né, eu criei o calendário mensal, que é uma ferramenta, assim, excelente para manter realmente um calendário do que está acontecendo, sabe? Tanto na loja quanto no site eu fico anotando todas as minhas postagens, o que eu preciso fazer cada dia, quais são, assim, as prioridades realmente da loja e do site em cada dia. Eu marco os dias que eu tenho horários disponíveis para eu poder realmente priorizar aquilo que eu preciso fazer no site, na loja, os dias que eu preciso preencher pedidos, né, então, para eu não esquecer das datas, para, né, a cliente não esperar demais e tal. Então, tudo isso fica muito claro para mim. Eu anoto ali o dia de fazer upload de vídeo, o dia de gravar, o dia de blogar, né, o dia de fazer tudo, então, esse calendário geral, ele é muito, muito chave. E eu aconselho, assim, todo mundo que tem um pouco de dificuldade de organizar essas coisas, assim, quem for blogueira ou quem tiver loja, alguma coisa assim, um calendário geral, assim, ele é muito importante e é muito, muito útil. E aí, nessa página agora, eu faço uma organização das minhas redes sociais, porque eu preciso estar muito presente, né, para estar realmente em contato com as clientes e divulgando, né, todos os meus produtos e todo o meu trabalho. E também faço uma organização do clube de assinaturas, né, porque eu preciso estar de olho aí nas minhas assinantes, saber quem é que está pagando, quem é que ainda não pagou, se tem alguém que precisa de informações, se tem alguém que precisa tirar dúvidas. Fico de olho também nas novas assinantes, né, quem acabou de chegar, quem está chegando. Se tem alguém que é participante há muito tempo e, de repente, resolveu sair, se tem algum motivo, também fico de olho, né, em quem está há muito tempo, porque eu gosto também de recompensar, né, as minhas assinantes antigas. Então, e os números, né, que estão sempre crescendo, eu fico de olho também, porque eu tenho um limite, né, de produção, como eu trabalho sozinha, eu preciso saber, né, os meus estoques também, se eu dou conta, né, das demandas e tal. Tudo isso eu tenho que ficar de olho, porque eu sou uma empresa de uma pessoa só, né, então eu tenho que ficar de olho em tudo para não deixar nada passar batido. Então, tudo tem que estar bem anotadinho para eu poder abrir e visualizar bem, né. E até pouco tempo eu fazia tudo isso no computador, né, eu anotava tudo isso em alguns arquivos e todo dia eu abria e visualizava. Só que eu gosto, primeiro, eu gosto muito de papel, né, então isso já conta muito. Mas também, quando você anota num caderno, você consegue visualizar abrindo uma página e no computador você tem que ficar abrindo um monte de arquivos e pode ser que alguma coisa passe batido, né, e no caderno não. Você vê várias cores de caneta, você visualiza riscando, marcando, né, e tal. E eu acho que isso ajuda também, assim, a manter a organização. Eu sei que muita gente já passou para o digital, já deixou o papel para trás, mas eu realmente tenho uma experiência de organização bem melhor quando eu coloco no papel. Então, eu não sei, eu acho que é uma coisa de quem tem um pouco mais de idade, não sei, de ter esse apego, assim, com o papel mesmo. Mas eu tenho muito amor ao papel, eu trabalho com isso porque eu amo mesmo, então não tem jeito. E aí eu vou continuar seguindo com as próximas páginas. São páginas muito chaves para o meu tipo específico mesmo de trabalho, para as minhas necessidades. Não necessariamente são páginas que vão funcionar para o bujo de todo mundo, assim, até porque não é um bujo pessoal e sim um bujo de trabalho, né. Se fosse pessoal, eu tenho certeza que seria um pouco mais genérico, mas como é de trabalho, ele é bem específico para o meu trabalho, então tem algumas coisas que só funcionam para mim mesmo. Mas, enfim, no final você vai ver as fotos e aí vai ficar um pouco mais claro o que tem em cada página, assim. Mas, enfim, tem uma página com os pedidos, que eu gosto de acompanhar quantos pedidos eu recebi por dia, por semana, enfim. Só para eu ter uma noção de quantos pedidos foram por mês, porque o sistema da loja, ele vai atualizando, né. E aí eu gosto de ter no papel uma visualização geral do mês, assim, para eu saber, né. E também para saber quais são as clientes que são mais recorrentes, né. As clientes que fazem pedido com mais recorrência, as clientes que pedem uma vez só e tal. Porque tem cliente que é muito fiel, né, que está sempre voltando e tal. E aí quando volta bastante eu gosto de colocar brinde, enfim. Gosto de recompensar, né, a lealdade. Eu acho muito importante. E também gosto de saber qual é a data certinha que a cliente pediu para não deixar ela esperando muito tempo, nem correr o risco, né, de, assim, esquecer, nem deixar ela pular na fila, nem nada do tipo, né. Então eu gosto de anotar direitinho. Essa página também é super importante, é onde eu anoto os valores que ficam disponíveis para mim, né. Quando há os pagamentos, né, nos serviços, né, de pagamento que eu utilizo. E aí quando os valores ficam disponíveis eu preciso ir lá e fazer o saque, né. Então eu gosto de anotar para as datas não passarem batido e tal. Porque esses valores eu utilizo para pagar as contas da própria loja, né. Então comprar os produtos que eu uso, né, para criar os próprios mantimentos, né. E pagar as próprias contas da loja, reposição de material, né. Tudo isso, pagar frete, esse tipo de coisa. Então eu preciso estar sempre de olho nessas coisas. E a próxima página, eu não me lembro, mas você está vendo aí na tela. Enfim, todas as tarefas, é verdade. Eu anoto também, faço listinhas, né, a louca da lista. Somos todas a louca da lista. Listinhas de tarefas, né, eu gosto de fazer. Porque sempre que aparece alguma coisa que eu tenho que fazer para atualizar ou melhorar o site, ou a loja, ou o Instagram, alguma coisa assim, e eu não posso fazer no momento, eu anoto, né. Porque aí no dia que eu tiver um tempinho, ou que eu parar na frente do computador e tal, eu posso, né, prestar atenção nisso. Então eu faço listinhas de tarefas para cada assunto diferente, né. E aí depois eu vou arriscando conforme eu vou tendo oportunidade de concluir, né. Também é legal. Enfim, então essa organização do Burj está sendo muito, muito legal. E eu estou muito satisfeita com isso. Então eu só queria realmente contar um pouquinho nesse vídeo com relação a isso. Porque eu acho que realmente, assim, para mim, está sendo uma experiência muito legal. E eu acho que o Burj vai aparecer muito em 2020 por aqui. E eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos de planejamento do Burj. Tanto quanto os vídeos de planejamento no Planner da Valery Paper. Porque eu acho que os dois são muito válidos. São ferramentas muito úteis. E os dois, para mim, funcionam muito bem. De maneiras diferentes, mas funcionam muito bem. Então são duas ferramentas que estão caminhando de mãos dadas comigo. Todos os dias, praticamente. E eu estou muito feliz. Estou muito satisfeita. E eles vão continuar aparecendo muito aqui no canal. Bom, esse é o momento de colocar os decorativos, né? Para ficar mais alegre aí. Porque a decoração de Natal é a melhor parte, né? Então, super vale a pena aí. Deixar tudo coloridinho, bonitinho, com cara de Natal. Que é a melhor parte do ano. E é isso, gente. Então estão todos convidados para participar do nosso clube de assinaturas. Que em 2020 vai bombar cada vez mais. Aliás, eu te aconselho, viu? A participar. Porque o tema de janeiro de 2020 é o tema mais fofinho que a gente já teve na vida. Confia em mim. Você não perde por esperar. É muito lindo. Você não vai acreditar de tanta fofura. Eu te aconselho a clicar aqui abaixo no site e conferir. Porque na hora que você conhecer esse tema, você vai querer se inscrever. Eu tenho certeza. Tá bom? Eu te espero. Dá uma passada no site. Confira o blog. Confira meus textos, resenhas. Eu te espero por lá. Tem alguns links aqui abaixo também para você conhecer. E o Instagram, arrobaalm.papelariacriativa. Para você seguir e participar conosco. E eu te espero por aqui no futuro. Se inscreva no canal para participar da nossa família criativa. Tá bom? Um super beijo. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.